E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com o meu Poked V90 e a gente vai testar o emulador de Java. Então quem sente saudade dos joguinhos de Java que vieram antes dos jogos Android vai poder matar a saudade com esse emulador. Também vou deixar pra vocês aqui um pacote com mais de mil jogos em Java. É óbvio que muitos jogos não irão funcionar, outros irão estar com uma resolução de tela diferente do Poked V90, mas vocês vão testando aí e ver qual dos jogos que funciona legal. Eu separei alguns jogos pra que a gente possa ver alguns jogos que funcionaram bem aqui no Poked V90 e eu vou deixar o gameplay rolando aqui pra vocês. No final eu volto aqui pra gente comentar um pouquinho sobre o emulador e como ele se comporta aqui no Poked V90. Lembrando que eu vou deixar o pacote aqui com mais de mil jogos na descrição desse vídeo. Beleza? Então pessoal, já deixa o joinha aqui pra mim, se inscreve se você é novo aqui no canal e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. E aí E aí It's me, Mario Oh, yeah Oh, yeah Let's go Here we 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 go